A China surpreendeu e cortou os juros? Sim, a China cortou os juros porque o crescimento econômico chinês está pequeno e não tem inflação. A inflação está baixa e aí não está tendo o crescimento econômico que eles esperavam. Crescimento forte lá e aí estava precisando de apoio financeiro e aí acabou cortando os juros. É mais ou menos a mesma história do Japão, lembra que o Japão tinha uma taxa de juros negativo por mais de 20 anos e aí agora que resolveu subir para 0.01... 0.01 é muito pouco, né? A gente nem imagina o que é isso, eu não faço ideia, né? Pois é, pensa em uma condição assim, se você deixasse o seu dinheiro para o governo, você comprasse o tesouro direto no Japão até o ano passado, tipo assim, você comprou mil reais de tesouro direto, você ia tirar 990. Bom negócio. Ou seja, não deixa o dinheiro na mão do governo que você vai perder dinheiro. Era essa a história lá no Japão. Agora, se eu deixar mil reais na mão do governo, você recebe um real. Tá certo, mas é um outro país, tem tudo de graça, né? Entre aspas, transporte funciona, educação funciona, saúde funciona, tudo funciona. A polícia não usa arma. A polícia não usa arma, não tem bandidagem. Tem um ou outro caso em milhões de habitantes, né? Então é uma outra civilização, é uma outra pegada, né? Agora, Rogério, só para emendar um pouquinho essa história, até quanto essa história do Biden pode afetar também aí? Essa história até do juro da China, porque a China vem concorrendo com os Estados Unidos para ser a maior economia do mundo e será em breve, não é isso? Sim. Os Estados Unidos, na verdade, com essa política de juros mais altos e permanente por mais tempo, o que ele faz é o seguinte. É a mesma estratégia da década de 80. Na década de 80, a União Soviética começou a se aproximar economicamente dos Estados Unidos em PIB, em crescimento econômico. E aí teve a crise no começo dos anos 80, 81, 82. E aí os Estados Unidos subiu a taxa de juros para 5% e manteve ela por quatro anos seguidos em alta, que aí foi 84 até 88. E isso levou a uma quebra da União Soviética em 1990. E os Estados Unidos usam a mesma estratégia. Nós tivemos uma crise pandêmica, um crescimento chinês muito rápido, e aí os Estados Unidos elevam a taxa de juros para 5,25, 5,5. O que acontece? Você tendo uma taxa de juros por um período muito elevado, você corrói a economia dos outros países. Por quê? Você tem uma saída de dinheiro muito grande de investimento internacional que está nesses países e vão para os Estados Unidos na expectativa da queda da taxa de juros e subida da Bolsa de Valores. E isso faz com que as economias do restante do planeta encolham, tenham um encolhimento por parte do crescimento econômico dessas economias. Por exemplo, o Brasil, com uma inflação em 4% e um crescimento de 2,5%. Estamos regredindo 1,5%. É isso que eles querem no mundo inteiro. Perder para a China o primeiro posto é fatal. Eles já sabem disso. Tanto é que tem um relatório que é feito pela CIA a cada quatro anos e ele é apresentado à expectativa do país para os próximos 20. E o último relatório da CIA mostra que o crescimento da China supera o dos Estados Unidos, quer ele queira, quer ele não queira. Porém, é possível segurar o terceiro lugar, a Alemanha. Então, segurando a inflação alta, a taxa de juros alta, você segura o crescimento europeu e do resto do mundo e da China também. Só que quando isso passar, esse período, a China volta a crescer rápido. A Europa, por ser um negócio mais complicado igual o Brasil, demora mais tempo para engrenar, para voltar a crescer. E aí os Estados Unidos estão muito na frente. Então, ele perde o primeiro lugar, mas o terceiro ele não chega. Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogeraeraujo.com.br.